DJ Rubio tá hoje Ontem andava de magrela, hoje tem uma teneira Amanhã vai na triunfo e lança um torpedão Habilitado e não dá nada, caso eu tromba, usa Atrasa se tiver distanciado, é mão na placa e acelera Sentido o avenidor, Panamô e a minha favela Domingão, eu tô sem cap e adiando pra morena Oito cento a cilindrada, que os menorzinhos É uma inspiração, é ver um foguetão danado Decolando é coisa linda, bico pausa na conquista Fala que foi pastelada e daí tô de foguetão Angarro pra minha princesa, que sempre fechou comigo Desde o tempo das antigas, do sufoque da família F-800 é o nome do foguete Que me leva pra norte e leste pro bailar Gordinho G que tá passando os conscientes Hoje é inspiração, diamante do capão E hoje é inspiração, diamante do capão F-800 é o nome do foguete Que me leva pra norte e leste pro bailar Gordinho G que tá passando os conscientes Hoje é inspiração, diamante do capão E hoje é inspiração, diamante do capão F-800 é o nome do foguete Que me leva pra norte e leste pro bailar Gordinho G que tá passando os conscientes Hoje é inspiração, diamante do capão E hoje é inspiração, diamante do capão F-800 é o nome do foguete Que me leva pra norte e leste pro bailar Gordinho G que tá passando os conscientes Hoje é inspiração, diamante do capão E hoje é inspiração, diamante do capão F-800 é o nome do foguete Que me leva pra norte e leste pro bailar Gordinho G que tá passando os conscientes